E aí E aí E aí E aí Ah não Carlinhos Volta lá E aí Aê Marder Eu tava com aí Vamos lá Carlinhos Voltando aos campos heim Vamos lá Thales Didi Olha, Carlinho Joga muito Você vai ver o vídeo, então Joga muito É, Carlinho Quase, hein, Didi Joga muito, Didi E fala muito É claro Vamos lá, Carlinho Joga muito Vira Ah, Didi Puxando o saco do chefe, hein, Didi Ah, Daniel Pega muito Vamos lá, Didi Faz outro, já, já Olha, pênalti Pênalti Soltou a ferramenta, hein, Augusto Vai de Trivela, já, já Vamos lá, meu ídolo Vamos lá, meu ídolo Tá valendo gol Nossa, que tra... Ó, Fito Carlinho Ó, Fito Carlinho Velocista Vamos lá, velocista Opa, mão do goleiro Cuidado Joga, Joga Joga, Joga Joga, Joga Joga, Joga Então Agora você falando que Eu tô falando do Carlinho Ai, Gabriel Faz do seu, Carlinho, meu ídolo Vamos lá, Tino Quem pega um velocista desse? Opa, opa Opa Legítimo, hein Boa, Didi Chuta muito Só virar, Carlinho Só virar É, Carlinho Meu ídolo Ó, Carlinho Viu o saco, velho Galacho Esse sapo vai fazer gol, viu Ai, ai, ai Vai fazer o saco aqui, Carlinho Esse sapo vai fazer gol Esse é meu ídolo, viu Comentando aqui Esplêndido, velho Aqui atrás, aqui, ó Não, dá a volta ali O radiador tá seco já, Carlinho Joga mais, hein Olha Olha Badala do céu Me ajuda aí Valeu, ué É, Carlinho Quase, hein Radiador vazio, hein, Carlinho Olha a briga, gente Por causa de Por causa de cinco centímetros Ah, me ajuda aí, ué Aí, Carlinho Meu ídolo Ah, não Ô, Daniel Ajuda aí, ué Aê, Carlinho Joga a mão aí, tudo Foi um a um, não Aí, Didi Joga Faz, morde Aê, Didi Que golaço Esse é meu ídolo Aí, agora acabou Perdão Perdão Chegou E aí, Carlinho